Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora vocês vão assistir esse vídeo. Então, gente, eu vim mostrar aqui pra vocês, ó, que maravilha da natureza, ó. Cheio de flores, né? Lindo, né, gente? Esse vermelho lindo, maravilhoso, ó. Que lindo, gente. Eu amo a natureza, tá, gente? Ó, tá cheio, gente, de flores. Tá cheio, 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 cheio de flores, gente. Dá pra vocês ver, ó. Como é lindo, gente, a natureza. Deus faz as coisas, ó, os botãozinhos, ó. Deus faz as coisas lindas, perfeitas. Cheio de flores, gente. Olha que maravilha, que benção de Deus, né, ó. Que coisa fofa, gente, ó. Ai, que coisa fofa, linda, maravilhosa. As flores, é tudo de lindo, né, ó, gente? Muito lindo, muito fofo, ó. Olha, gente, que coisa linda, ó. Tá cheio, gente. Até aqui por baixo tem, ó, aqui, ó. Aqui é um, ó. Olha, gente. Tá cheio de flores, né, lindas, maravilhosas. Meu Deus, é perfeito no que ele faz. Ah, Senhor Jesus, tu fala que nem Salamão teve uma roupa tão bonita como as flores. E é verdade, né? Vamos olhar mais e mais aqui, porque tem muitas coisas lindas, né? As flores são lindas, maravilhosas. Vou levar vocês ali pra ver mais outras, gente. Como tá ficando lindo. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui também como tá ficando, ó. Lindo, lindo, lindo. Cheio de botãozinho. Vocês estão vendo aqui? Tá cheio de botão, ó. Estão lindas. Essa já esteve dentro de casa comigo. Tá, gente? Ó, gente, que coisa mais lindinha. Muito linda, gente, ó. Tá cheio de botão, gente. Vocês estão vendo que coisa mais linda. Isso é a natureza. Deus é lindo, perfeito. As flores são as coisas mais lindas do mundo. Vocês estão vendo, gente? Que maravilha. Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a Sabiá faz, gente, ó. É a Sabiá, gente, que faz isso, ó, gente. Como tá cheio de linho, ó. Tem que... Quando pega essa época, tem que lavar, porque tá cheio de linho. Gente, ó. Aqui, ó. A minha branca tá cheia de botãozinho, ó. Vocês estão vendo, né, gente? Essa outra aqui, gente, ó. Já começou a botar, né, as flores. É um pouquinho, ó. Mas tá linda. Estão vendo? Olha essa daqui, gente. Que coisa linda. É outra cor. Cheia de botãozinho. Vocês estão vendo? Que lindeza. Gente, ali as folhas que caem, ó. Eu tenho que lavar essa calçada, ó. Tá vendo? Eu tenho que lavar, gente, no inverno duas vezes. Ó, gente, que lindo. Ah, esses botões aqui, a branca, tá? Tinha outra, gente, que era bem bonita e morreu. Mas a Sabiá é danada mesmo. Ela veio pra aqui, ciscar. Ela vem procurar aqui, gente, as lesmas. Ó, que como, ó, que as pessoas não falaram, ela descantou, não. Isso é ela, gente, tá? Elas são sem vergonha, gente. E elas estão ali, ó. Elas cava tudo, derruba tudo. Gente, onde o bichinho tá aqui, de novo, ó. Vocês estão vendo, gente? Ó, que lindo. O que é que você está fazendo aqui, meu bichinho? Você tá atrás de pegar os passarinhos, é? Siga, mamãe. Vem cá, vem. Ó, gente, ó. Ele fica aqui o tempo todo, né? Ó, aquele irmão no chão. Ele fica aqui o tempo todo atrás de pegar os pássaros, gente. E as pombinhas, vem mais pra que mais? Tá com assustada com ele. E ele quer comer os pássaros, gente. Comer as pombinhas, os passarinhos. Ou o João de Barro tá ali, ele já percebeu que ele tá aqui, ó. Por isso, olha, gente, olha. Tá vendo como ele é, ó? E se eles der moleza, ele pega. Vocês estão vendo? E a natureza é assim, né, gente? Essa é a natureza. Gente, eu vou mostrar aqui um tanto pé de espinafre, gente. Aqui, vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Isso aqui é espinafre, ó. Olha aqui, gente. Vou mostrar aqui. Olha meus cantos, gente. Como é que tá? Gente, eu vou mostrar um pé de espinafre aqui pra vocês. Olha, gente, aqui. Isso aqui é espinafre, gente, ó. Vocês estão vendo? Espinafre. Eu acho que tem muito pezinho por aqui. Vocês estão vendo como tá cheio de coisa aqui, ó. Gente, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma planta, ó. Encheu aqui. Eu prefiro que nasça bastante assim. Ali, botei o negócio ali pra ver se... Se vocês estão vendo, gente. Ó, gente. Gatinho. Psh, 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 psh. Psh. Você é safado. Você não vai comer as pombinhas, não. Os passarinhos, não. Tem pouco, gente, passarinho aqui que ele não deixa. Ele parece que tá comendo, pegando tudinho. Só vejo peninha dos bichinhos por todo lado aqui. Você não pode comer os bichinhos, não. Tá? Gente, é bem pretinho, ó. Lindo, 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 lindo. Eu gosto, gente, dos bichinhos, sabe? Ele é bem macio, ó. Aqui, gente, de vez em quando eu vejo um limãozinho. Ó, os pássaros, tudo correndo, os bichinhos com medo. Eu vejo limão pra todo lado que o povo joga nele. E aí, gente, tchau. Obrigado.